E aí, garçom, amigo, puxa uma cadeira e vem beber uma comigo Deixa eu te contar um pouco da minha história Vai entender quando o amor vira castigo Ei, companheirada, traz essa viola, bora tocar o modão Hoje eu bebo tudo misturado com paixão Tem vida mais barata, mas não presta não Um homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão, beber e cantar Até a saideira, ai, 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 ai Um homem só chora por amor Se não tiver nenhum centavo na carteira Porque pinga com limão não é fluente milhão E alegra a noite inteira Ei, garçom, amigo, puxa uma cadeira e vem beber uma comigo Deixa eu te contar um pouco da minha história Vai entender quando o amor vira castigo Ei, companheirada, traz essa viola, bora tocar o modão Hoje eu bebo tudo misturado com paixão Tem vida mais barata, mas não presta não Um homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão, beber e cantar Até a saideira, ai, 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 ai Um homem só chora por amor Se não tiver nenhum centavo na carteira Porque pinga com limão não é fluente milhão E alegra a noite inteira Um homem só chora por amor Se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão, beber e cantar Até a saideira, ai, 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 ai Um homem só chora por amor Se não tiver nenhum centavo na carteira Porque pinga com limão não é coisa de milhão E alegra a noite inteira Porque pinga com limão não é coisa de milhão E alegra a noite inteira E alegra a noite inteira Aô! Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo Nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que eu adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E sufoque essa paixão No aconchego dos meus braços Numa boate era quase meia-noite Eu fui beber para esquecer que me esquecemos Quando vi sentada em uma mesa Uma mulher com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa Em uma cerveja foi um brinde a nossa dor E na espuma que cobriam nossos corpos E na espuma que cobriam nossos corpos O velho amor se deu lugar ao novo amor Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco O meu convite a nossa vida O meu convite é que eu tô amada a nossa luz E eu não me deixei de ir para nós E a nossa vida é uma espuma que eu tô amada a nossa luz E eu não me deixei de ir para nós E eu não me deixei de ir para nós Voltei, era de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala, escutando o chuveiro Perdi a fala e veio o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Andei e fui até nosso quarto e vi tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Ouvi o spray do perfume, o secar dos cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto o olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei o bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Eu me descer Ah, ah, ah Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Amar você De uma cachaça boa não abro mão Comigo briga tem que ser no braço Só obedeço as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abre mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrir, cantar Para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo Pede a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo Pede a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Cante outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo Pede a vez Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo Pede a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Cante outra vez Às vezes me pego sozinho Pensando em você Me bate a saudade no peito Querendo te ver Eu saio entre a multidão De uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto Em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras O mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa Dá pra me completar Por isso é que vivo Pensando em nós dois Do jeito que era Durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciume No corpo sabor amargo do ciume A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras durazas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciume A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras durazas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu sei é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando vi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu É que hoje eu conheci Um amigo seu Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Passo a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho O seu amor não é como antes Não vamos ficar parados Parados eu e você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Obrigado Obrigado Meu Deus Eu não estou suportando Viver desse jeito Amando a uma pessoa Gostando de outra Meu Deus Tenho um coração Dividido no peito Meu Deus Eu me sinto perdido Entre o beijo e a boca Deus Não me arrependo Do que fiz Deus Só quero é ser feliz Então busquei Esta saída Deus Eu estou pedindo Por favor Me diz qual é o amor O amor da minha vida Uma me faz feliz Mas a outra me faz tão bem Uma me dá prazer Mas a outra me dá também Uma é tão bonita Mas a outra é tão linda Deus perdoa por favor Me diz qual é o amor O amor da minha vida Obrigado por esse carinho Que você me dá Pelo amor Pelo amor que eu não tinha no peito E você fez nascer Pelo abraço que acende meu corpo E me faz delirar Pelo mel desse beijo mais puro De doce prazer Eu te amo tanto Eu só amo assim E adoro o que me faz Sem mais lê 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 Estar com você Nem sei bem porquê Me dá tanta paz Eu te amo tanto E adoro o que me faz Eu só amo assim Nem sei bem porquê Sem mais lê 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 Gosto de você Mais do que de mim Eu te amo tanto Eu só amo assim E adoro o que me faz Sem mais lê 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 E estar com você Nem sei bem porquê Me dá tanta paz Eu te amo tanto E adoro o que me faz Eu só amo assim Nem sei bem porquê Sem mais lê 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 Gosto de você Mais do que de mim Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite E ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procura os seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café Uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo É do que São pessoas Nunca Podem Eu Consiga Tô Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que bem dormindo eu consigo te esquecer No que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando e seu pranto me despertou Estou na tristeza e o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar e me culpo por essa dor Se eu te amo tanto do que sofrer sem seu amor Eu busco uma estrela que um dia deixei fugir Ela levou pro céu a razão do meu existir Eu busco uma estrela que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela, a mulher que me conquistou Estou na tristeza e o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar e me culpo por essa dor Se eu te amo tanto do que sofrer sem seu amor Eu busco uma estrela que um dia deixei fugir Ela levou pro céu a razão do meu existir Eu busco uma estrela que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela, a mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Obrigada Obrigada Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me torce eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me torce eu te vejo Se me torce eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Por toda a vida Se você soubesse o quanto eu te quero Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida 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 Já faz algum tempo que a gente namora Eu nunca me vi tão bem Trouxe essas flores que eu sei você adora E o meu coração também Um brinde ao nosso amor tão forte Mais e mais Porque sem você sou um barco que vai se afastando do cais Casa comigo, que eu me dou de corpo, alma, coração Aceita essa aliança, me dá tua mão Coloca minha vida em outro nível, outra direção Casa comigo, que eu faço de tudo pra te merecer Me abraça nessa noite até o amanhecer E juntos nessa estrada só vai dar Eu e você Casa comigo Já faz algum tempo que a gente namora Eu nunca me vi tão bem Trouxe essas flores que eu sei você adora E o meu coração também Um brinde ao nosso amor tão forte Mais e mais Porque sem você sou um barco que vai se afastando do cais Casa comigo, que eu sou um barco que vai se afastando do cais Casa comigo, que eu me dou de corpo, alma, coração Aceita essa aliança, me dá tua mão Coloca minha vida em outro nível, outra direção Casa comigo, que eu faço de tudo pra te merecer Me abraça nessa noite até o amanhecer Me abraça nessa noite até o amanhecer E juntos nessa estrada só vai dar Eu e você Casa comigo, que eu me dou de corpo, alma, coração Aceita essa aliança, me dá tua mão Coloca minha vida em outro nível, outra direção Casa comigo, que eu me dou de corpo, alma, coração Casa comigo, que eu faço de tudo pra te merecer Me abraça nessa noite até o amanhecer E juntos nessa estrada só vai dar Eu e você Casa comigo Pensa num desgosto bruto e doído Aqui no meu peito é mato Se eu tô por aí, vento um cachorro perdido A culpa é de um amor ingrato É a dor da saudade que fere sem explicação Tô vivendo uma fase a uma faca cortando o meu coração Vou mudar lá pro bar Pra curar essa dor Eu vou subir na mesa Afogar a tristeza do seu desamor Traz mais uma pra mim Aqui não tem pra ninguém Tenho andado sofrendo, bebendo Mas hoje eu tô de parabéns Pensa num desgosto bruto e doído Aqui no meu peito é mato Se eu tô por aí feito um cachorro perdido A culpa é de um amor ingrato É a dor da saudade que fere sem explicação Tô vivendo um amor ingrato Tô vivendo uma fase a uma faca cortando o meu coração Vou mudar lá pro bar Vou mudar lá pro bar Pra curar essa dor Eu vou subir na mesa Afogar a tristeza do seu desamor Traz mais uma pra mim Aqui não tem pra ninguém Aqui não tem pra ninguém Tenho andado sofrendo, bebendo Mas hoje eu tô de parabéns Mas hoje eu tô de parabéns Vou mudar lá pro bar Vou mudar lá pro bar Pra curar essa dor Eu vou subir na mesa Afogar a tristeza do seu desamor Traz mais uma pra mim Aqui não tem pra ninguém Tenho andado sofrendo, bebendo Mas hoje eu tô de parabéns Tenho andado sofrendo, bebendo Mas hoje eu tô de parabéns Pensa num desgosto bruto e doído Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada Eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que repeti Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações deixados no portão Com o meu nome escrito com batom Mil corações Mil corações deixados no portão Com o meu nome escrito com batom Mil corações 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 Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei, fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto de nada, fique do meu lado A noite é toda solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor E acabou Saudade só judia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia, vida não tem alegria Coração no peito chora, depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, dá demais essa agonia Quem vive de saudade, perdeu a felicidade Na escuridão da vida, não, não tem claridade Taça de pranto na mesa, brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza, sozinho nessa cidade Deus, quanta incerteza, sozinho nessa cidade Deus, quanta incerteza, sozinho nessa cidade Fez eu perder minha calma Fez pouco caso de mim Fez eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou te afastar dos meus sonhos Vou sair do sufoco E não me deixa viver Não é justo chorar de amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus lençóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Nessa loucura de te amar demais O sol vem descendo Colorindo a tarde Coração transborda Derrama de saudade Dá uma vontade afoita Sonhar nos seus braços Sem medo e sem roupa Sem medo e sem roupa Prontoar o espaço Beijar sua boca E esquecer o tempo Te amar, te amar Na verdade Na verdade quem ama Perdoa Quem não perdoa Não sabe amar Às vezes uma palavra à toa 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 Às vezes uma palavra à toa